...produção de... ...produção de... ...corro... ...boa de peixe... ...produção de carinhas coideiras... ...e assim... ...candidato... ...é isso que eu quero explicar... ...não é porque eu sou ruim não... ...eu faço uma política única... ...tô conscientizando as pessoas... ...faz que não façam esse erro... ...de achar que o político bom... ...tenha que eles enxeram... ...não deu de uma moto... ...essas são os políticos... ...ele te dá hoje uma mentira... ...da saúde, da educação... ...é isso que eu quero dizer... ...ele tá precisando do pneu... ...e aí é nessa hora... ...que eles agem como se fosse cozinho... ...e isso é uma ajuda que eles... ...a gente não dá corrupção... ...por que o político que tem... ...não é porque a campanha... ...ele tá sempre com o público... ...e aí não vota... ...e aí você não vota pra ninguém... ...e você não tem direito... ...de cobrar pra uma cidade melhor... ...isso é a realidade... ...você precisa ter consciência política... ...que o político bom... ...não é aquele que fica dando pneu agora... ...é o que tem compromisso... ...de melhorar a cidade... ...tem que gerar renta... ...correndo você vai ter o dinheiro... ...para você mesmo comprar seu pneu... ...é o dinheiro... ...seão eu mei de... ...é o dinheiro... ...é o dinheiro... ...é o dinheiro... ...o dinheiro não... ...é o dinheiro das... ...é o dinheiro que eu... Legenda por Sônia Ruberti